Fala moçada, e aí, bom ou não? Com nós aí de novo Estamos aqui no Marechal Floriano Espírito Santo Mas hoje o carro é diferente Hoje é 712 Aí o painelzinho dele 1.34 Mas nem meu não, gente Esse aqui é do É do cara lá, o É do Maciel, o rapaz Que eu trabalhei muito tempo com ele no Guinche E eu de vez em quando Eu aí faço um serviço pra ele aí Que eu não posso deixar ele na mão Ele tem outro caminhão Um rebote aí lá Esse aqui que eu tô é carroceria É isso aí Ele falou pra eu vir cá Aí eu descarreguei em Cariacica Em frente ao Seara É isso aí Eu saí 9h da noite Cheguei aqui 6h da manhã E tamo indo embora Hoje eu não sei que dia que é hoje Então é o C17 E é isso aí galera Caminhãozinho muito arrumadinho Passei uns dobrados Vocês tá vendo eu aqui Limpinho Cabruzinha De frio aqui Que eu acabei de tomar um banho ali Essa bateria feriu Já não serve pra nada não Mas se você desligar ele Acabou a rodagem Aí eu precisei isso Aí pra ficar bom ainda O marcador aqui não tava funcionando Aí eu falo Pode ir que dá O tanque Então tá bom né Mas quando eu cheguei ali A Deus abençoou que eu já tinha descarregado Quando eu cheguei lá Quando eu tava saindo o cliente O caminhão morreu Mas tá bom Aí Deus é muito bom Eu todo dia eu peço pra Deus abençoar as pessoas Que eu vou encontrar aí E na mesma hora O caminhão morreu no cruzamento Na mesma hora eu já desci Já veio um cara Nós empurrou O caminhão é pequenininho Tem esquadro Que tava no Tava plano Então Então nós empurrou Até fácil Aí isso Aí esse cara pegou e Me ajudou demais Ele foi lá Arrumou um galão Me levou lá no Lá no posto Lá E eu queria nem cobrar Eu fui Pus dez Dezão de gasolina pra ele Eu queria nem cobrar não Ele falou Não sei o que é que tem Eu falei Aí eu dei um dezão lá O cara ajudou demais E como a bateria não tá boa O que que aconteceu Como o carro deu entrada de ar Como o carro deu entrada de ar Eu precisava tirar A entrada de ar Só que eu não tava pegando a chave Porque a bateria não tava virando Aí esse cara me chega lá Com o carro lá E já fez uma A partida de emergência aí Mais conhecida como chupeta E graças a Deus Eu consegui tirar Depois de umas pelejas lá Consegui tirar A entrada de ar do caminhão E tamo aí ó Aí ó E quando eu cheguei no posto Eu não podia Voltar a chave pra Porque esse caminhão aqui Desliga na chave Não tem um estangulador Eu falei Ó Agora ficou bom O que que eu vou arrumar Aí eu Fiquei Uns dez minutos ali na bomba Só tirando a chave Do chaveiro Aqui Mas consegui É isso aí galera Agora tamo indo embora Eu não sei onde é que nós está Não passou nem uma palaca ainda Aí pensa numa Uma estrada pesada Ai gente Essa 262 aqui Não Eu vou mostrar um pouquinho ali Olha aí Olha aí Pra você ver Aí o migão aí Vai freando Vai tá certo Vou pegar o som Em primeiro lugar Eu tô vazio Então né É isso aí ó Não O lugar é bonito Olha um lugarzinho bonito É isso aí galera Deus abençoe Todo mundo aí E Deixa umas perguntinhas lá Não sei quando der tempo A gente vai fazer questão Falou Abraço